Dois meses de portas fechadas. É assim que se encontra a UPA de Manguinhos em meio à pandemia. E durante esse tempo, lideranças comunitárias vêm cobrando as autoridades. Diversas manifestações foram realizadas a pedido da reabertura imediata da unidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a reabertura estava prevista para o mês de fevereiro. Mas até agora, nada. O caso foi parar na Justiça. O Movimento Negro Unificado e a Organização Mulheres de Atitude entraram com uma ação na Justiça Federal, o Município, o Estado do Rio e a União. A decisão judicial decreta que o prefeito Eduardo Paes tem até 72 horas para responder à população sobre a reabertura da UPA de Manguinhos.